Fala gente! Hoje estamos aqui no condomínio Riviera Shangri-La Nós vamos conhecer um imóvel na beira do lago aqui Um condomínio que está em pleno crescimento Nós vamos conhecer uma casa de 212 metros quadrados Uma casa com 4 suítes Semi-imobiliada já, com móveis fixos Linda casa, lindíssima Convido você a se inscrever no canal E conhecer esse imóvel comigo Vamos lá! Fala gente! Voltando então aqui Aí está a nossa fachada Olha o detalhe Pé direito altíssimo Olha o padrão das casas aqui Voltando então, olha o detalhe da nossa fachada aqui Ela tem uma porta gigantesca Ela tem 4 metros e 40 de pé direito Mas o detalhe que eu quero te mostrar é esse detalhe em 3D aqui Olha que legal essa placa aqui Dá uma olhada Aqui a gente tem acesso ao gás Fechadinho já Vamos conhecer por dentro então esse imóvel Vamos entrar aqui nele Aqui então a gente tem acesso ao living dele Dá uma olhada aqui Tamanho do pé direito Todo rebaixado em gesso Aqui a gente tem acesso aqui a cozinha Dá uma olhada na nossa cozinha Prontinha também Já com uma ilha pronta Os móveis fixos Tudo certinho Churrasqueira Aqui a gente já tem O fogão coquetop aqui Nosso armário também Prontinho Aqui a pia Já com uma espera Bancada toda em granito São Gabriel Preto Aqui a gente tem uma vista De trás da ilha Pro living E aqui a nossa direita Nós temos aqui A área de serviço Dá uma olhada aí Prontinha também Já Temos acesso aqui aos fundos Gente vamos conhecer agora A parte de trás aqui Que é o mais top dessa casa Ela é na beira de um lago Que nem eu falei pra vocês Aqui está A porta dela Que dá acesso Ao jardim aqui dos fundos Essa porta direita aqui De alumínio É uma das suítes Que depois eu vou te mostrar Olha o jardim dela Prontinho Na beira do lago Se quiser colocar uma piscina pequena Tem espaço aqui O imóvel Ele se encontra à venda Tá Tem 212 metros De área construída Eu vou deixar os preços Depois aqui certinho Condição de pagamento Ele estuda um imóvel De menor valor Olha a vista Que a gente tem aqui Do nosso terreno Linda vista Vamos conhecer agora A parte privativa do imóvel Vem comigo Vamos lá Voltando aqui Aqui a gente tem O lavabo Prontinho Já com A cuba Sobre cuba Já com Um detalhe de gesso Também Aqui agora A gente vai entrar Na parte social Tá Aqui então Entrando no corredor A nossa direita Aqui A gente tem 2 suítes americanas Por que americana? Porque um banheiro Serve para os 2 dormitórios Ali um quarto Primeiro quarto Primeira suíte Na verdade Prontinho Já com Painel aqui De espera de TV Uma olhada aí Já toda Rebaixada em verde Espera para split Esse painel Criado Mudo ali Aqui então A gente tem O nosso Banheiro americano Que é uma pia Com cuba Já prontinha Armagem Tudo certinho Aqui a parte privativa Já com nicho Revestido com Porcelanato Que imita um granito Na parede Mas essa mesma porta Tem dois acessos Tem para essa suíte Nós vamos conhecer E para aquela suíte Aqui pelo menos Em Shangri-La Nossa praia A gente fala Que é a suíte americana Aqui então Gente O segundo dormitório É a segunda suíte americana Piso Vocês nota Que é um piso Porcelanato Que imita Cimento queimado Rebaixamento em gesso Em toda a casa Também Também com os móveis Fixos Aqui do quarto Aqui um cabideiro aberto Que agora É moda Um detalhe Gente Todas as nossas Aberturas Aqui desse móvel Conta com Uma tela De mosquiteiro Ó Telinha de mosquiteiro Consegui ver Consegui E todas as aberturas As venezianas São automatizadas Com controle remoto Ali está o controle Estou sem luz aqui hoje Para mostrar para vocês Vamos conhecer agora A terceira suíte São quatro Vamos sair aqui Pela Entrada primeira Aqui então É a terceira suíte Aquela que dá acesso Ali pela saída Do living Baita quarto Todo rebaixado em gesso Baita imóvel Esse aqui Aqui o banheiro Dessa terceira suíte Pronto também Com cuba Sobre cuba De granito Travertinho Lindo, lindo, lindo Prontinho Chuveiro Ele fica no canto No nicho lá Agora vamos conhecer A suíte principal Que é uma das Das mais bonitas Aqui né Vistas Então gente Aqui está a suíte Principal Dá uma olhada Na vista Nós temos uma vista Para o lago Qual é a função Dos lagos Dos espelhos d'água Os espelhos d'água Além de harmonizar Deixar mais bonito Condomínio Ele tem O fundamento De refletir As casas Principalmente À noite As luzes Condomínios Mais consolidados A gente A gente pode notar Isso daí Com mais casas Fica muito bonito Aqui é o banheiro Então Dessa suíte Principal Dá uma olhada Aí Bem bom mesmo Esse é o imóvel Que eu queria mostrar Para vocês hoje Gente Condomínio Aqui em Shangri-La Fechado Disponível A venda Ele estuda receber Imóvel De menor valor Aqui no Litoral Norte E convido a você Se você gostou Se inscreva Nesse vídeo Ajude o canal Vamos tentar chegar Aos 10 mil inscritos Esse mês Estamos começando Um trabalho novo Levando a vocês As informações As tendências As novidades Aqui do nosso Litoral Norte Então Eu encerro esse vídeo Aí Com essa vista Desse maravilhoso Living Essa casa De 212 metros quadrados E se você gostou Quiser ver mais vídeo Igual a esse Clica aí A direita Um abraço A todos E até mais